O novo DCU já está em produção e ele começa com a série Creature Commandos, uma série animada que estreará ainda esse ano no serviço Max em dezembro. Mas o primeiro longa live action que teremos e será o verdadeiro início do universo direcionado pelo diretor e co-CEO das DC Studios, James Gunn, será Superman, o filme. Um longa que promete apresentar um novo homem de aço, interpretado agora por David Cormesweth, e além disso, estabelecer um novo e brilhante futuro, ainda não definida pela mente de James Gunn. E com todos esses vazamentos, agora eu me sinto seguro de lhes apresentar como eu acredito que será o roteiro para o novo filme do Superman. Então sem mais relação, bora pro vídeo. O filme terá como vilão principal o Bizarro, tendo também participação de Lex Luthor, e será o filme que irá criar a nova formação da Liga da Justiça, nunca vista antes. Com Superman, Guy Geiner, Senhor Incrível, Mulher-Gavião e Metamorfo. Maxwell Lord provavelmente será abandonado pelos heróis, se tornando um futuro antagonista. O filme começará com Superman, parando um ataque de um Kaiju ao planeta diário em Metrópolis, com a ajuda dos heróis da Lorde Tech, e com alguns momentos é claro do Superman salvando civis e até cachorrinhos como já foi vazado pra gente. E sendo no final das contas, o vacinado por todos, abraçando crianças e tudo mais, após a batalha vencida. Logo em seguida, ele vai até o planeta diário, onde temos a sua dinâmica de Clark Kent com Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White, Steve Lombardi e Cat Grant. Lex Luthor agora, sendo auxiliado pela Senhorita Taskmaker e Waltz, desenvolveriam o Ultraman, um clone do Superman que tem como objetivo incriminar o super-herói. Superman visitaria então seus pais e conversaria um pouco, buscando conselhos sobre como balancear a sua vida de herói com o Mana. Com provas irrefutáveis, o governo mandará a Rick Flagg, Senior, e a Engenheira para capturá-lo, com a ajuda de outro Aman, que provavelmente deve começar na cidade, passar pela Fortaleza da Solidão e terminar a mente na cidade. Mas antes de continuar o vídeo, tá gostando do conteúdo? Então deixe um like e se inscreva para você me motivar a continuar postando vídeos como esses e compartilhem com seus amigos. Voltando agora para o roteiro. Durante o filme, o clone vai se deteriorar e se tornando cada vez mais assustador. E os heróis da Lois Tech com a ajuda do Crypto tentarão inocentar Kaleo. No terceiro ato, obviamente o lutor vai perder o controle do clone e vai se tornar o bizarro. E teremos a batalha final entre o Superman e o tal clone. O Superman o parará sua vida e demonstrará ter um bom coração, entendendo dessa forma o lado do ser, que morreria em seus braços por um defeito de fabricação. O primeiro pós-crédito, eu acredito que deve ser um teaser do novo filme da Supergirl chamado Mulher da Manhã, que será baseado no quadrinho de mesmo nome, pelo Tom King. E o segundo pós-crédito deve ser talvez um teaser de preparação da autoridade que teremos a engenheira conversando com alguém, talvez com Amanda Waller. E o filme Superman o filme estreia em julho de 2025 exclusivamente nos cinemas. Eu tô tão ansioso, gente, que vocês não fazem ideia pra quando o primeiro trailer do filme sair. Perguntaram pro diretor James Gunn um tempo atrás pelas redes sociais se ele tem uma coisa reservada pra gente e brasileiros nas Comic Con Experience. Infelizmente eu não poderia ir esse ano, mas provavelmente se Deus quiser, ano que vem eu estarei lá. De qualquer forma, quem for na Comic Con esse ano, se prepara, fique esperto. O painel da DC vai ser loucura. Então, fique preparado já, já compra a sua tendazinha já, pra provavelmente você acampar, porque você vai precisar. Então eu deixo vocês por aqui, meu povo, muito obrigado de verdade a todo mundo que viu até o final. Não se preocupem, o universo de ser consertado não foi parado ao meio. A gente vai continuar ele, é porque tá muito complicado arranjar tempo. E também, né gente, é um universo que eu estou criando sozinho por conta própria. E eu preciso de tempo pra poder desenvolver as ideias com mais calma e mais tranquilidade pra trazer pra vocês dessa forma um roteiro mais coeso, sem preocupação. Então eu deixo vocês por aqui, agradeço demais pela sua paciência, fique com Deus e vejo meus últimos vídeos. E tchau, tchau.